Não tem direito de resposta, mas eu vou me referir à querida senadora Anamélia, lembrando objetivamente que os números que trago aqui não são irresponsáveis, é do estudo da OAB, inclusive da ação impetrada questionando a dívida. E um segundo aspecto importante, o governo que entrou questionando a dívida primeiramente foi exato o governo Tarso Gengo. Então, quero fazer esse reparo que faz justiça a nós todos. Em relação a esse episódio maravilhoso de estarmos aqui democraticamente debatendo, eu preciso referir mais uma vez a dívida, deixar bem claro na consciência de todos que o total dela é de 89,9 bilhões, este é o total, vai lá no site da Secretaria da Fazenda, 89,9 bilhões, nós já pagamos 37 bilhões, e agora nós vamos em menos de seis meses ter de desembolsar uma parcela de quase 400 bilhões, fora os outros 14 que terão de ser renegociados por 30 anos, presidente Anderson. Então, estejamos atentos, Federação, futuro governo do Estado e o Senado da República.